Bom galera, passou agosto e o Galaxy A02 e A01 Core não receberam o Android 11 E agora, Breno, o que eu faço? Pelo amor de Deus, cadê o Android 11? Eu não vivo sem Android 11 Calma, que eu já vou explicar pra você Olha só galera, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que o Galaxy A01 Core Ele pode receber sim e não em setembro Por que sim e não, Breno? Porque tem alguns motivos que ele pode receber E não também A coisa que eu queria falar aqui, se ele não pode receber o Android 11 É porque a Samsung já tá com essa novidade aí de A02, A02 novidade entre aspas né Porque já estamos no A03S E aí, a Samsung pode abandonar o A01 Core e atualizar mais o A02 Ou então, também seja por causa do Android Go Que talvez o Android Go ele não atualize o sistema né Não atualize quer dizer o Android Porque eu nunca vi um celular com Android Go que teve uma grande atualização sabe Eu nunca vi isso E também o A02 ele pode receber por causa que ele não tem Android Go Diferente do A01 Core E o por que que ele pode receber o Android 11, o A01 Core É que ele tá lá no Samsung Members Mas só que ele tá com uma data bugada Porque o mês de agosto já tá passando Já passou praticamente E tá dizendo que ele vai receber em agosto Só que ele não recebeu em agosto Ele só vai receber em setembro Quer dizer, talvez né O A02 eu acho que eu tenho certeza Eu tenho certeza que ele vai receber o A02 Mas o A01 Core Tô nessa certa dúvida aí se ele vai receber ou não Mas eu acho que ele Ai cara É meio difícil de explicar Que é um negócio muito complexo Esse negócio do A01 Core Receber o Android 11 Porque é um assunto meio Meio chatinho e repetitivo sabe Mas o A01 Core Como a Samsung ela é doidona da cabeça Ela pode atualizar o A01 Core Para o Android 11 Go E o A02 Ela pode também Quer dizer, ela vai atualizar o A02 Até pro Android 12 inclusive O A02 E o A01 Core Eu acho que se ele for atualizar o Android Ele vai atualizar o Android até o 11 E olhe lá Porque Android 12 para o Galaxy A01 Core Não vai ser fácil rodar não Nesse sistema dele Porque ele é bem básico Ou então Também ele pode ficar Aí no Android 10 Mas então é isso galera Era só isso que eu queria falar pra vocês Setembro Pode confiar O Galaxy A02 vai receber o Android 11 Já o A01 Core Não se sabe Porque tá essa dúvida Do caramba Que a gente tá tentando descobrir E os usuários do A01 Core Também né Porque os usuários do A01 Core Não tão deixando passar isso fácil não Mas Então galera É isso E espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Então é isso Até mais E fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal